Abertura Eu espero que esteja ainda mais calçado Eu não tomo de água ou de soca Eu não tomo de água ou de soca Obrigado A pergunta é que o extremo hungry foi em centro e o outro lugar Eu vou começar um pouco mais tarde, porque é um sol. Eu vou comprar um pouco mais 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 mais. Eu vou comprar um pouco mais 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 mais. Eu vou comprar um pouco mais 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 mais. Eu vou ensinar primeiro. Você tem que ter um estativo, porque você vai ficar com medo. Sim, mas eu vou fazer isso agora para a foto e a foto. Não, isso não funciona todo o match. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. amorna. Snår skogen är båt också. Ännu en av de och Sanaったa, jä дня. Då är det inte väggt. Nej. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Bara tänk dig vänta. Lite hård alltså. Ja. Vi ses om skratten går över där också. Ja. Boa. Obrigado. 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 Jag ska se om det inte är bra. Det är bra Antonio! Det hände i min api2016, så de spelade klickplaner på precis samma sätt som en hänna gick in. Det är lite kallt och... Ja, det är lite bra att det är lite bra. Eu andei inte por somarvipa, mas por que a gente vai ficar com ela? Eu ainda não vou ouvir a isa. E aí Vem! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.